Eu e a Raquel estamos fazendo nosso próprio bonecão que vai desfilar no carnaval aqui da minha cidade. A parte da estrutura é feita com o bambu, enquanto ele ainda está verde, para ele poder entortar desse jeito. E aí ele é queimado depois, para ele ficar seco. Em volta tem pedaços de tecido para prender eles. Não dá para colocar arame e outras coisas assim, porque vai machucar a pessoa que fica do lado de dentro. Os braços são feitos com espuma. Por cima da estrutura de bambu vem uma tela de galinheiro e por cima dessa tela uma camada de TNT e depois a roupa. Por cima do isopor é feito o empapelamento, que é colar várias tiras de papel com cola branca. Faz dois anos que não acontece mais o carnaval, né? Por conta da pandemia. Então esse ano vai ser um carnaval bem feliz, alegre. A gente está deixando eles bonitinhos de novo para poder desfilar e criando novos também.